E agora temos o Miguel Zilhão. O Miguel Zilhão é investigador da Universidade de Aveiro, implicado em vários projetos ligados à gravitação e cosmologia. Se eu estou a dizer algo de errado, faz favor de corrigir. Especialista em buracos negros. E obrigado por teres aceito o convite e vamos ouvir-te com toda a atenção. Ora, essa, muito obrigado pelo convite. Ora, deixa-me só então tentar aqui... O som está muito bom. Estou-me ouvindo bem? Sim. Ora... Ora, dá para ver o meu ecrã? Sim. Bem, espero que dê para ver em ecrã completo. Sim, está-se a ver. Obrigado. Em ecrã completo. Pronto. Ora bem, muito bem. Olá a todos. Para começar, eu queria começar por agradecer o convite ao João Nuno. Foi com muito gosto que aceitei este desafio e digo desafio porque realmente não é fácil preparar uma apresentação para uma audiência tão heterogénea. Mas enfim, espero que toda a gente consiga pelo menos retirar daqui alguma coisa. e o meu objetivo, então, para esta apresentação era precisamente tentar explicar o título que escolhi para a apresentação e de forma a que no fim mais ou menos se perceba, ou mais ou menos se tem uma ideia, porque é que eu escolhi este título e afinal o que é que raio tem euclides a ver com o Bracos Negros. E, bom, vamos lá começar. Acho que toda a gente já está ouvindo falar do Euclides, do século III a.C., sensivelmente. Deixamos uma formidável coleção de livros, Os Elementos, em que, em particular, nestes livros falam-se de geometria. Geometria é esta que hoje damos o nome de geometria litidiana e é uma construção que assenta em axiomas ou postulados. Portanto, será a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, o que é que é isto, um axioma ou postulado? Bom, um axioma é uma afirmação, não é provada, mas que é considerada verdadeira. Portanto, pode às vezes também se dizer que é uma verdade auto-evidente. Portanto, é algo que serve como um ponto de partida para construções formais mais elaboradas, mas cuja veracidade se tem que assumir, porque temos começado a avançar. Um tal exemplo é, por exemplo, esta afirmação. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Isto parece óbvio, mas realmente é algo que temos que assumir como verdade para uma construção mais elaborada. Mas foi precisamente isso que fez o Euclides para estudar a geometria. Ele começou por assumir os cinco axiomas, que começamos hoje com os axiomas de Euclides, que dizem mais ou menos o seguinte, mas agora um a um, portanto, o primeiro diz que dados os dois pontos distintos há um segmento de reta, o único segmento de reta que os une. Tal como está aqui assim mais ou menos nesta imagem. Portanto, essencialmente o que isto nos diz é que no espaço não há nem buracos nem obstruções. Portanto, dados quaisquer dois pontos podemos sempre traçar uma reta, uma única reta que os une. O segundo axioma diz-nos que, aliás, deve ter até um segmento de reta. O segundo axioma diz-nos que dado um segmento de reta, podemos prolongá-lo indefinidamente para construir uma reta. Isto diz-nos essencialmente que nunca ficamos sem espaço. Portanto, o espaço é infinito. O terceiro axioma. Dados um ponto e uma distância, podemos construir uma circunferência no centro, no centro do ponto e com raio... Portanto, o espaço é um segmento de reta. Então, se tivesse que aproveite para 60%. O segundo axioma. Dirceu o付ialismo de reta. Ouveu ouveu ouveu? Id labirão? Aquilبرão? O segundo sou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou tentar mais uma vez partilhar o ecrã Agora bom, acho que deve estar a funcionar Bom, então, íamos para o terceiro axioma Dado um ponto e uma distância Pode-se construir uma circunferência de centro no ponto Com raio igual à distância dada Que nos diz, essencialmente, que círculos existem O quarto axioma Diz-nos que todos os ângulos retos São iguais Portanto, diz-nos que Quando traçamos perpendiculares Os ângulos que são criados assim são iguais E por fim Temos o famoso quinto postulado Postulado das paralelas Que tem um texto um bocado mais longo Que diz que se duas retas interceptam Uma terceira reta, tal forma que a soma Dos ângulos internos num ângulo é menor que os ângulos retos Então as duas retas devem interceptar-se Neste lado, se forem estendidas Indefinidamente Enfim, é um texto um bocado mais complicado que os anteriores Mas essencialmente diz aquilo que estamos a ver Aqui nesta animação Portanto, se temos duas retas Portanto, que fazem entre si um ângulo Que não é um ângulo reto Então as retas Estendidas indefinidamente Nalgum ponto se interceptarão Então cá está Cá temos estes cinco axiomas Os cinco axiomas de Euclides E eu acho que é absolutamente extraordinário Como apenas estes Estas cinco frases Estes cinco postulados Estas cinco afirmações Que temos que considerar como verdadeiras Mas com apenas isto Conseguimos fazer uma construção Toda uma construção Extraordinária A começar pelo Teorema de Pitágoras Que também já toda a gente viu Até Dozenho de uma casa Portanto, efetivamente Apenas temos de assumir estes Estes cinco postulados Para a partir daí Duzirmos toda a geometria Que estamos Que estamos habituados Bom Então eu agora queria voltar A este quinto A este quinto postulado Ou postulado das paralelas Porque Como de certeza Deu para reparar O texto aqui parece um bocado Mais complicado Que os outros Por um lado E por outro lado Como se vê aqui Por esta figura Parece que É uma afirmação Que parece Algo de Algo inevitável E de facto Os matemáticos Nunca estiveram Portanto, isto Eu relembro Portanto, este texto Estes cinco axiomas De Euclides Portanto, começaram No Portanto, desde o tempo De Euclides Portanto, o século O século III Antes de Cristo Como eu disse no início Mas de facto Os matemáticos Nunca estiveram Completamente Satisfeitos Ou convencidos Quanto a este Quinto Este quinto postulado E foram feitas Várias tentativas Para derivar Este postulado Usando os anteriores Portanto, de facto Até Até o século XVIII Acreditava-se Que o universo Se regia por estes princípios Por estes princípios Da geometria euclidiana E também se achava Que este postulado De alguma forma Deve ser uma consequência Dos quatro anteriores Mas o que é certo É que Isso nunca Os matemáticos Nunca conseguiram Nunca conseguiram Mostrar isso O máximo Que se conseguiu Demonstrar Foi Ou melhor O máximo Que se conseguiu Foi Uma reformulação Deste Várias formulações Deste postulado Uma Muito conhecida Esta Que eu escolhi aqui Esta De Playfair Portanto, diz que Num plano dado Uma reta e um ponto Não contido na reta Existe no máximo Uma reta paralela À primeira Que intercepta o ponto Mas a verdade É que de facto Não deu para demonstrar Não deu para demonstrar Esta afirmação Usando os Quatro primeiros Postulados Bom Ora então Os matemáticos Decidiram-se Por uma Via alternativa Como eles Que não conseguiam Provar este postulado Decidiram Negá-lo E assim Nasceram Aquilo que hoje Conhecemos como As chamadas Geometrias Não-covidianas Portanto Vou só aqui Andar um bocadinho Para trás Para rever Esta formulação Da Playfair Deste postulado Diz-me Num plano Dado uma reta E um ponto Não contido na reta Existe no máximo Uma reta paralela Primeira Que intercepta Ora Então Vamos então Negar esta afirmação Portanto Num plano Dado uma reta E um ponto Não contido na reta Que é que podemos Que outras maneiras É que podemos acabar Esta frase Podemos dizer Que passa uma e uma só reta Paralela à primeira Isto é precisamente Aquilo que tínhamos antes Portanto é Geometria Euclidiana Mas podemos dizer Também que não passa Nenhuma reta Paralela à primeira Ou seja Todas as retas Para alguma definição Da reta Já lá vamos Todas as retas Se interceptam E podemos também dizer Onde nós Onde nós habitamos A terra E a começar Aqui precisamente Por esta ilustração Aqueles que têm Mais Que têm a geometria Do secundário Um bocadinho Mais presente Podem logo Começar a ver Aqui assim Algo um bocadinho Se calhar um bocadinho Está aqui desenhado Este triângulo grande E se Somarmos Os ângulos internos Deste triângulo O que acontece Acontece que Eles somam Para mais de 180 graus Para que Parece Parece errado Porque é logo Aquelas coisas Que se aprendem Em geometria Que a soma Dos ângulos internos De um triângulo É 180 graus Pois isso só é Válido no plano Num tipo de geometria Euclidiana Se vivemos Numa esfera Como de facto vivemos De facto Isso já não é verdade Porque Só temos Só para Que anos Triângulos Que enfim Não vem a curvatura Da Terra De alguma forma É que Conseguimos dizer Aproximadamente Que de facto A soma dos ângulos Internos do triângulo São 180 graus Então O que é que é isto Desta geometria esférica Ora bem Numa geometria esférica O que é que é Uma reta Ora Uma reta Em geometria esférica É um círculo máximo Portanto Dados Dois Da mesma forma Que num plano Nós dados Dois pontos Conseguimos traçar Uma reta Podemos até De alguma forma Usar isto Como uma definição De reta Que definição A definição De que Portanto Uma reta Ou um segmento De reta Será a linha Que entre Dois É a linha Que é O caminho mais curto Entre quaisquer Dois pontos E esta é uma definição Que dá muito jeito E que eu vou Passar a usar A partir daqui Pois nós Numa esfera Podemos também Podemos também Definir um tal conceito Que é Que neste caso É um círculo máximo Portanto Uma linha Que passa Por dois pontos Antipodais E que Numa esfera É de facto O caminho mais curto Entre dois pontos Isto podemos convencer Olhando para um globo De facto É algo Que engana Quando olhamos Para um planisfério Como está aqui Desenhado No lado Aqui nesta figura Do lado esquerdo Portanto A distância Entre Nova Iorque E Madrid Parece Olhando para o lado Olhando para o plano Para o planisfério Parece que O caminho mais curto Será Portanto A linha Que segue Uma latitude Constante Mas isso Não é verdade Portanto Isso É apenas Uma De certa maneira Uma ilusão De estarmos A representar Estamos a fazer Esta representação De uma superfície Que é curva Se olharmos Para o lado direito Já Já se percebe Melhor Que de facto A distância Mais curta Entre estes dois pontos Não é a que segue A latitude Constante Mas É este segmento De um círculo De um círculo máximo Conseguimos convencer Muito facilmente Disto Por exemplo Com uma fita métrica Daquelas de costureira E um globo Realmente Dados quaisquer dois pontos O caminho mais curto Será sempre Um segmento De um círculo máximo E é aquilo Que numa geometria esférica Faz sentido Como uma generalização De uma reta Ora bom Estávamos então assim Até no século XVIII Em que de facto Os matemáticos Começaram A interessar-se Por estes Por estes assuntos E perceber que Realmente Se deixássemos Queiro Se não considerássemos Este quinto postulado De Euclides Nos aparecia Toda uma geometria Ou toda Uma possibilidade Muito mais rica E Riemann No século XIX Generalizou tudo isto Todas estas construções Introduzindo este conceito Este conceito Que se chama Uma métrica Portanto é um objeto Geométrico Pode variar De ponto para o ponto Que nos permite Criar Qualquer Estudar Qualquer Tipo De geometria Bom Eu tenho estado A falar para aqui De geometria E eu estou agora A fazer um pequeno Interlúdio Para falar de gravidade Que são duas coisas Uma coisa Que aparentemente É completamente Distinta Mas vamos Só relembrar Então Aqui A lei da gravitação Universal De Newton Que aliás Até Se falou hoje Logo Já na primeira Na primeira palestra Bom Então Eu escrevi aqui A expressão A lei da gravitação Universal Que nos diz Que a força Da gravidade É proporcional A produtas massas E vastamente Proporcional Ao inverso De quadrado A distância E esta Esta lei Esta lei Esta lei de Newton Esta lei De gravitação Universal Explica Perfeitamente O movimento Planetário Exatamente A mesma forma Que descreve a gravidade À superfície Da Terra E daí Que vem o nome Gravitação Universal É uma Enfim É um marco Extraordinário Da história Da história Da ciência Em particular Apenas com isto Conseguiu-se prever A existência De um planeta O planeta Neptune Portanto isto é Aquilo que se diz A descoberta De um planeta Com a ponta De uma caneta Mas apesar De todos Os sucessos Desta Desta lei O próprio Newton Nunca se deu Completamente Convencido Da Da sua Enfim Da sua Da sua Veracidade De alguma forma Ele O próprio Newton Disse a seguinte frase Que eu escrevi aqui Tanto que um corpo Enfim Traduzindo um bocado De forma Mais ou menos Livre Tanto que um corpo Possa A uma distância Através do vá Sem qualquer tipo De mediação Atuar Sobre Sobre um outro É para mim Um absurdo Tão grande Que penso Que nenhum homem Competente Em matérias filosóficas Possa alguma vez Acreditar nisso Ora Entra o próximo Personagem Da nossa História Que é O Albert Einstein Que penso Já toda a gente Ouviu falar Que veio Usando Estas Ferramentas Que Riemann Desenvolveu No século XIX Veio dar Resposta Precisamente A esta Interrogação Ou a esta Apequantação De Newton O que é que Einstein Percebeu Einstein percebeu Que de facto A gravidade Não era mais Do que um efeito Geométrico Einstein percebeu Que conseguia explicar O movimento planetário Usando as ferramentas De geometria Riemanniana Portanto Usando as ferramentas De uma geometria Curva Numa geometria Não euclidiana Estas aqui São as famosas Equações de Einstein Que substituem A lei De Newton Da gravitação universal E que dizem Essencialmente Que a gravidade É uma consequência Geométrica Do nosso Espaço-tempo curvo Portanto Existe este conceito De espaço-tempo Que podemos Tratá-lo Como uma entidade Geométrica E a gravidade Surge Naturalmente Neste Neste Espaço Ora Eu há pouco Estava a falar Nos círculos máximos Portanto Em geometria Numa geometria Esférica E estava a dizer Como numa geometria Esférica Estes círculos máximos São a generalização De uma reta Portanto São o O caminho Mais curto Entre dois pontos Pois numa geometria Ainda mais genérica Existe este conceito De geodésica A geodésica É a curva Que representa O caminho mais curto Entre dois pontos Numa dada geometria E então O que é que Einstein percebeu? Percebeu Que A gravidade Em particular A órbita Dos planetas Não são mais do que Geodésicas Ou seja Algo como Linhas retas Para esta definição De linhas retas Em geometrias Não Aquilianas Num espaço Tempo Curvo Portanto Este Aquilo que nós estamos Habituados A ver Como Como A órbita Dos 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 planetas Não é mais do que O planeta A descrever Aquilo que seria Aquilo que é O mais aproximado A uma linha reta Neste Neste tipo De geometria Ora bom E que mais é que nos diz Esta teoria Da relatividade geral A teoria da relatividade geral De Einstein Diz-nos que Não só Os planetas Sentem E Sentem Vêm esta geometria Mas também A própria luz Eu aqui Não resisti A escrever uma equação Enfim Com isto Com uma audiência É bastante Heterogénea Nem toda a gente Conseguirá A possibilidade Do que está aqui A ser A ser escrito Mas não interessa Eu só quis Pronto Pode ser que alguém Para aqueles Que já viram Equações diferenciais Ao menos sabem Concretamente O que é que eu estou a falar Mas enfim O resto Não depende Percebemos esta equação Eu só queria ilustrar Que De facto Resolvendo as equações De Einstein Chegamos a uma equação Deste tipo Que nos diz Que a trajetória Que nos diz Que a trajetória De um raio de luz Também vê A juntria Do espaço Em particular A luz É defletida E isto pode E mete E foi medido Experimentalmente Para a primeira vez Em 1919 A experiência De De Eddington Portanto A teoria Da relatividade geral Prevê que a luz Seja desviada Ao passar A luz Das estrelas distantes Ao passarem Perto do Sol Que Sejam Que seja Seja desviada E de facto Isso foi Isso foi medido Nesta Nesta experiência De Eddington Durante o equilíbrio De 1919 E é curioso Também notar Que foi de facto Isto Esta Esta experiência Que marcou O início Do reconhecimento De Einstein Como uma Celebridade Internacional Este foi O O título A primeira página Atenção do New York Times Que eu não Não resisti Acho-me A ser piada Não resisti Portanto Tem esta Afirmação Muito Engraçada As estrelas Não estão Onde Onde Estavam calculadas Mas ninguém Tente se preocupar Com isso Portanto Realmente Tal Precisamente Como Como previa A teoria De Esta teoria De Einstein Isto foi exatamente Aquilo Que se observou E que se continuou A observar Portanto Mais Recentemente E Onde conseguimos Estão catalogados Vários objetos Que Como este Penso que é Dos mais Conhecidos É A chamada Cruz de Einstein Quando vemos Quatro imagens Precisamente Do mesmo Quasar Distante Devido a este Tipo de efeito Do efeito Do lente gravitacional Portanto Está aqui assim Em perspectiva Do lado Do lado direito Portanto Temos um quasar Muito lá Ao fundo E entre o quasar Portanto Do nosso ponto de vista De nós Até o quasar Está uma galáxia No meio Ora A luz que vem Do quasar No seu percurso Até nós É Defletida No campo gravitacional Da galáxia E por isso é que Ao chegar a nós Nós vemos Neste caso particular Quatro imagens Precisamente Do mesmo Do mesmo Objeto Do mesmo quasar Ora Vou agora Voltar Esta equação Zita Para A deflexão Da luz Eu agora Resolver Esta equação Para situações Onde Um raio De luz Está a passar A cada vez Mais perto De um objeto De massa M E o que eu estou A fazer Estou a considerar Um objeto De massa M Que está A criar O meu campo Para a luz E agora Eu estou-me a pôr longe Vamos imaginar Com um ponteiro laser A mandar Um raio de luz E onde vou Baixando Cada vez Mais Portanto A incidência Entre O meu ponteiro laser E Este objeto Tal como está Feito aqui Assim Nesta 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 imagem Portanto O que é que nós vemos Vemos que O raio de luz É defletido Pelo campo Pelo campo Para a luz O que é que eu vou agora fazer Vou começar a baixar Cada vez mais Este Esta altura Portanto A distância À qual O raio de luz Passa Do objeto Cá está Portanto Quanto mais Porque é que vemos Quanto mais próximo Do objeto Maior a seleção Do raio de luz Até que A certa altura O raio de luz Fica preso A esta distância Em que está aqui Marcada A vermelho E se eu continuo A baixar Ainda mais O que é que acontece Acontece que Para uma distância Suficientemente próxima A luz Já não consegue Escapar Ao campo Oravítico Deste objeto Ora O que é que é Este objeto Este objeto É um buraco negro O buraco negro É uma região De espaço-tempo Onde a gravidade É tão forte Que nada Nem a luz Consegue Escapar O que é que acontece O que é que acontece Nas proximidades De um buraco negro Bom Acontece mais ou menos O que está Aqui ilustrado Nesta animação Aqui em cima Portanto Que conseguimos Perceber Até Com recurso Aqui A lei de Newton Até Que eu escrevi Aqui Deste lado Essencialmente Como o ponto Mais em baixo Está mais perto Do buraco negro Sofre uma maior força Que o ponto De cima Logo Sofre uma maior Aceleração Portanto Estão a ver O que é que está A acontecer Uma pessoa Aqui Nesta região Os pés Sofrem uma aceleração Maior Do que a cabeça O que é que acontece Acontece este fenómeno Que até tem um nome Que é o fenómeno Da Spargettificação Por último Queremos só deixar Esta Esta animação Que é uma animação Daquilo Portanto Do Enfim É uma simulação computacional Daquilo que se veria Se estivéssemos próximos De Dois buracos negros Em órbita Um do outro Até colidirem Eles estão Agora estão Estão a descrever Esta órbita E vão colidir Agora E é curioso Ver Precisamente Como Todo o pano De fundo Das estelas Que são por trás São Como Portanto Nós vemos Toda esta Distrução Precisamente Da passagem Da passagem Da luz Por este campo Gravítico Que não é mais De uma consequência Da geometria Não-euclidiana Pela qual se rege O nosso universo E é que se acabe Em uma cruz Eu Peço desculpa Que eu não encontro a mão Só queria perguntar Ao senhor professor O seguinte É no slide Onde tinha Quanto mais próximo Do objeto O que é que acontece Aquilo slide Que tinha Quanto mais próximo Do objeto É a luz Este aqui O anterior O anterior Sim O anterior 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 Maior A defleção Do raio de luz É isso Muito obrigada Exato Exato O que é que está aqui a acontecer Onde eu vou andar Um bocadinho para trás Então estou a começar Com o Estou Estou aqui Estou a enviar Um Um raio de luz Portanto Com esta Com esta distância Enfim Nestas unidades Vamos dizer Que passa A uma distância Enfim Cerca de 10 Nestas Nestas unidades Aqui do centro Do meu Do meu Objeto Enfim No buraco negro E o raio é fletido Portanto Temos aqui Ou seja Aquilo que Se não houvesse O que é que acontece Se não houvesse Buraco negro nenhum Portanto Então O raio de luz Seguiria sempre Mas simplesmente Aquilo que Um observador Em vez Está a ver Aqui assim Isto Está O resto Está sobre toda Esta Toda esta Deflexão Mas À medida que vamos Diminuindo A incidência Portanto Aqui assim Estamos a começar Esta distância A cerca de 10 Agora estou Vou baixando Aqui já estamos A 6 Portanto Aqui O ângulo De deflexão É maior ainda Ainda menos Aqui A cerca de 5 O ângulo É de tal forma É de tal forma Extremo Que o raio de luz Até volta para trás Agora fica preso Nesta Nesta A esta distância Até que Para uma Para uma distância Ainda menor Simplesmente A luz Já não consegue escapar Ao campo gravítico E cai Para o buraco negro Muito obrigada Muito interessante Gostei Música O João Nuno Está a falar Mas não sei De nada Microfone desligado Peço desculpa Pois eu vou dizer Que foi muito interessante E agradeço ao Miguel Certamente que Os alunos também Gostaram imenso Para que são sempre Fascinados por este tipo De temas Não é? E a exposição Foi muito bem Articulada Meus parabéns E muito obrigado 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 Obrigado